Agradecer aqui galera, academia aqui, aqui eu não cobro nada né, eu dou aula para a criançada aí para ajudar, então só para reconhecer galera aqui a última doação, o janela aí da janela motos deu o filtro para nós, esse aqui já não tá funcionando, deu o filtro, alguns colchonetes daqui foram comprados com dinheiro quando eu cobrava ainda uns 50 anos, aluno hoje já não é mais cobrado, só para dar esse start na academia, então teve colchonetes que alunos doaram, teve colchonete que foi adquirido com o dinheiro deles mesmos, isso aqui da outra leva, um aluno que deu o dinheiro também para comprar, tem uns pesinhos ali que foi doação também de alunos que participaram, isso aqui foi o Lucas que deu essa manopla, o Lucas também deu esse iPad, esse aqui eu comprei um cara, fez um preço especial também, esse aqui foi o professor B.A. da Shootbox que presenteou, é o Fernando Bacana e o filho dele, o filho dele treina com o B.A. com o meu Deus, o Leonardo, Eduardo, deu esse aqui, não, esse aqui foi o Marcelo que deu para mim, essa aqui minha luva agora, Marcelo meu aluno, essa aqui a minha do Tanosh, ela também tem anos, daí o Léo deu esse daqui de B.A. do Saco, o Bacana deu esse e o Léo deu mais uma da Pretória, que é de um aluninho aqui também que fica aqui, certo? Então, esse taipede aqui, eu não lembro, mas foi doação também de alguém, perdão por não lembrar quem foi o aluno que doou isso aqui, mas foi das antigas, já foi doado, caneleira lá embaixo, essas coisas, foi adquirido pela gente mesmo, então, ia agradecer, esse saco foi minha irmã mais velha, que ela dá aula de Kung Fu no Centro Cultural do Bagose lá na Taú, 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 perdão a pronúncia, Deus, esse aqui foi nosso amigo aí, nosso irmão Marcelo Cerrado, secretário de Defesa Civil, secretário de Segurança de Campo Magro, que fez essa doação aqui, também agradeço aí de coração, esse aqui foi o Tanosh, velho Tanosh, esse aqui estava na casa da minha sogra, meu sobrinho não estava usando, foi pego de volta, então, nós temos três sacos aí, para diferentes níveis de pancada aí de cada aluno, tem alguns que batem mais forte, se colocar esse aqui para um pequenininho, bater ele e racha a canela, então, ia agradecer a minha esposa, né, que fez esse banheiro aqui, então, os alunos treinam com conforto aí, ó, tem um banheirinho para eles, para poder se trocar, para poder fazer suas necessidades, né, então, isso aqui também, galera, esse espaço, é, ficando aqui, se não me engano, o Sérgio não me cobrou, tio da minha esposa, foi colocado aqui, é peroba rosa, isso aqui nunca vai estragar, e ontem, ele doou também para a gente, essa coluna aqui, essa viga, que eu pintei horrorosamente, mas vai ser melhorado, porque já tinha essa chapa aqui, né, e estava aqui no paraboa, o tio estava com medo que caísse, a criançada, a primeira coisa que vê é se pendurar nisso aqui, aqui, então, pela segurança deles, né, eu fui lá, ontem, serramos, nossa, Deus é perfeito, eu serrei perfeito, colocou aqui, encaixou, aí corri, solda, não sou, ainda bem que não fui trabalhar de soldador, né, senão eu ia ganhar conta, é, está soldado aqui, está com os parabolt, gente, então, essa coluna aqui é para aguentar, aqui, dá para pendurar os três sacos, e mais todas as crianças penduradas aqui em cima, aqui, então, eu queria fazer esses agradecimentos, aqui foi o que eu comprei na época, então, aos pouquinhos, a gente vai tendo melhoria para a criançada, é, tem, tem adulto, tem de tudo que treina aí, mas, tem as colchonetes para adultos, tem colchonetes para criança, tem água, tem infraestrutura aí para, para o treino, muito obrigado a todos que já ajudaram, ah, a propósito, o Lucas também doou quatro folhas, é, dessas aqui, que é o, o tatame de 30 centímetros, a galera do Martai, é, a maioria usa de 20 centímetros, é bom, né, de milímetros, já treinamos em 10, já treinei no chão descalço do Parolin, já treinei no chão descalço do Parolin, já treinei no campo do Fani, na madeira, que você girava o pé, cortava teu pé, porque uma madeira era a cada altura, e hoje a gente tem esse conforto, na época que o professor tinha um par de luva e um par de caneleira, pendurada na frente de um espelho, e mais nada, ninguém tinha luva, ninguém tinha nada, a bandagem era de farmácia, hoje a gente tem bandagenzinho com elástico, protetor bucal, nem protetor bucal a gente tinha, coquilha, então, tem as garrafinhas, só os alunos trazer as garrafinhas deles pra não acabar com os copos aqui, e fechou, galera. Então, o tatame, quando a gente tem arma, vem até aqui no pé da moto aqui, e tem um bom espaço aqui pra treinar uns 15 aí, bem tranquilo. Obrigado a todos que contribuíram, muito obrigado, que Deus abençoe.